Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vou estar falando um pouco sobre faces, arestas e vértices. São muito importantes para que a gente possa ter noção de modelagem dos nossos objetos. Essas ferramentas se encontram aqui na lateral, na parte esquerda do cinema 4D. E vocês podem ver que é um cubo com dois círculos pequenininhos, que são os pontos, né? Essas com duas retas aqui, as arestas, e essa com uma face aqui iluminada, as faces, os polígonos, ok? Então vamos estar vendo como é que a gente pode estar utilizando essas ferramentas aqui para modelar um objeto. Primeiramente vamos criar um cubo, que é um objeto primitivo, é um objeto paramétrico. Essas funções só são realmente ativadas quando vocês transformam esse objeto primitivo num polígono. E como é que a gente pode estar transformando isso num polígono? Através dessa opção aqui, make the table, que converte o objeto paramétrico em objeto poligonal, como a própria descrição aqui diz, tá? Você pode clicar aqui ou clicar na tecla C. Tanto faz, vocês podem estar optando ou por uma ou por outra, ok? Vamos clicar aqui nos vértices, tá? Nos pontos, e ver como é que a gente pode estar alterando esse objeto. Vocês podem perceber aqui, por ser um cubo perfeito, possui vértices em cima, ou seja, na intersecção entre as arestas. Então, você pode estar clicando em cima disso e estar alterando o objeto. Você pode estar puxando um pouco para cima, para baixo, certo? No eixo Y aqui, né? E também pelo eixo Z, profundidade, estar alterando desse lado aqui. Ou no eixo X. Tanto faz, certo? Podemos estar selecionando os pontos desse objeto aqui, pela seleção Live Selection, onde você vai poder, apertando o Shift, estar selecionando os pontos que você realmente deseja que sejam alterados. Quando você clica fora da tela, ele é desselecionado, entendeu? Então, você pode também estar clicando, simplesmente com o Shift, selecionando os pontos, certo? Você clicando no Shift com dois pontos aqui na frente, você está alterando a parte lateral do cubo, para a esquerda e para a direita. Mesma coisa que você for fazer no sentido diagonal aqui, você está alterando a parte daqui, certo? Uma coisa bem simples, bem tranquila, certo? De se fazer tudo. Então, você pode estar alterando um monte de coisa. Suponho que eu queira, em vez de ficar clicando o Shift, eu clicar na seleção de todos os pontos desse cubo. Então, eu vou na ferramenta Select, e vou estar colocando no Retangle Selection. Você clicando aqui, você vai estar envolvendo todo o cubo no retângulo, com o botão esquerdo do mouse, você clica e solta. Vocês podem ver que todos os pontos foram selecionados. Então, você pode estar utilizando dessa ferramenta aqui. Como também você pode estar utilizando o laço Selection, que você vai estar englobando nesse laço aqui, os pontos que você quer. Então, você pode ver de novo, que todos os pontos foram selecionados, certo? Vamos clicar fora de novo aqui, e tem mais uma opção, que é a do polígono. Como é que seria esse polígono Selection? Você vai clicar um objeto aqui, polígono, por fora, selecionando todos os pontos. Certo? Ah, mas eu não quero todos os pontos. Então, como é que você pode estar fazendo, certo? Então, você pode também vir aqui clicando, ou polígono, ou laço, ou retângulo, clicar somente nos pontos que você deseja alterar. Vou selecionar só a parte de cima aqui. Vocês podem perceber aqui, só os quatro pontos de cima que foram alterados. Certo? Uma coisa bem interessante nos pontos, quando você seleciona os pontos que você quer modificar no objeto, apertando a tecla de elétrica, vocês podem perceber que vai sobrar só a parte do fundo, que tem os pontos que não foram selecionados. Certo? Então, a gente vai voltar aqui e perceber que quando você clica em um ponto, você está sempre alterando a forma dele, como você bem entender. Certo? Vale a pena ressaltar, pessoal, quando você for criar um outro objeto, por exemplo, vamos criar aqui uma esfera, vocês podem perceber que aqui em cima, a esfera continua sendo um objeto paramétrico, primitivo. Então, ela não pode ser alterada por essas funções aqui do lado, certo? Então, ele não é um objeto de edição, de polígono. Porém, o cubo já pode ser alterado em suas outras formas, certo, pessoal? Então, como vocês podem também perceber, cada objeto aqui tem as suas medidas diferentes, tanto o cubo quanto a esfera, porque há alteração das funções de polígono e de primitivo, ok, pessoal? Bom, praticamente, esses aqui são os pontos, tá? Espero que vocês tenham entendido. E é bem simples, não é difícil. E agora vamos ver, na próxima aula, os outros tipos. Até mais!